Fala galera, bem-vindo ao CineDerek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sabadão, dia de um vídeo pra vocês e dia de uma lista sensacional. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba CineDerek Underline Oficial. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer pra vocês uma lista com filmes de terror com a parceira do canal A Dark Flix, isso mesmo. Se você não conhece A Dark Flix, A Dark Flix é um streaming focado totalmente no gênero do terror. Lá você encontra desde clássicos até filmes atuais, vampiros, lobisomens, bruxaria, perturbadores, gory e por um preço que cabe no seu bolso. Você vai lá na Play Store e baixe ele por 7 dias grátis, depois você paga apenas R$ 9,90 por mês e terá o melhor do terror na palma de suas mãos. E hoje eu irei trazer pra vocês 7 filmes de terror pra você assistir na Dark Flix hoje. Isso mesmo, aproveita que é sabadão, a maioria dos lugares tá frio, chovendo e nada melhor do que ver filme de terror. Então eu separei aqui ótimos filmes que estão disponíveis no catálogo lá da Dark Flix. Espero que vocês gostem. E vai rolar, é claro, logo após a vinheta. E é por isso mesmo que eu vou dar um tiro bem na cabeça. Tá com algum problema aí, cara? E pra começar essa lista com 7 filmes de terror pra você assistir na Dark Flix hoje, eu vou começar com o clássico lançado em 1972, As Filhas de Satã. As Filhas de Satã é um clássico maravilhoso do terror. Neles você vai encontrar bastante tensão e bastante mistério. Na trama acompanhamos um antiquário que está sofrendo uma terrível maldição. E essa maldição pode fazer com que ele perca a sua vida. Para isso ele vai contar com a ajuda do psiquiatra de sua esposa, arranjando um jeito de terminar com essa terrível maldição. E o filme vai te levando pra uma atmosfera tensa, sinistra, angustiante e assustadora. Vocês vão entender no decor do longa o porquê chama As Filhas de Satã. Vocês vão entender o porquê da maldição do protagonista. Vale muito a pena, é um bom clássico, é um teor memorável que vale a pena você conferir hoje lá na Dark Flix. Então aproveita e pega essa super dica, pois vocês não vão se arrepender. Bom, o segundo que eu irei trazer pra vocês assistir é ele lançado lá em 2016, chamado O Acampamento. Em O Acampamento vamos acompanhar um casal que vai passar um maravilhoso fim de semana acampando no meio da floresta. Nós que estamos acostumados com esses filmes de teor, sabemos que acampar em floresta nunca dá certo. Pois bem, o casal logo na primeira noite vai ser testemunha de um terrível crime. E esse terrível crime que eles acabaram vendo não era pra ver, eles estavam ali no momento certo, na hora errada. E isso pode colocar consequências terríveis ao casal. Vou parar por aqui pra não estragar a experiência de vocês, mas o acampamento de 2016 vai te deixar tenso e aflito do início ao fim. Ele tem uma atmosfera perturbadora, ele tem momentos de violência extrema que envolve até um bebê. É galera, já imagina um bebê numa cena pra lá de bizarro. Não chega a ser um abuso de um bebê, não. Mas o que envolve ali uma cena que envolve uma criança vai te deixar com aquela sensação de que porra é essa que eu estou assistindo. Então vá lá na Darkflix e dê uma chance pro acampamento. O próximo que eu irei trazer pra vocês assistirem hoje é o primeiro filme, é o clássico de 1958, A Bolha Assassina. Isso mesmo, aquele filme da Bolha Assassina que passou muito no cinema em casa, no SBT. Na verdade é um remake dessa obra de 58. E o de 58 consegue ser tão bom quanto o seu remake. E a trama é basicamente a mesma, um casal está namorando quando eles veem uma espécie de meteoro, cometa, caindo do céu. Chegando no local pra averiguar o que é, lá eles vão encontrar uma bolha. Eles decidem ir embora, só que o morador de rua vai até essa bolha. Essa bolha acaba se fundindo ali com o morador de rua, acaba o devorando. E essa bolha vai invadir a cidade e conforme a bolha vai matando as pessoas, ela vai ficando cada vez maior. Então cabe a esse casal e a população da cidade arranjar um jeito de sobreviver e exterminar com essa terrível bolha. O clássico também é maravilhoso. Os efeitos pela época, por ser de 58, ele tem efeitos práticos que funcionam. É bem feito, é bem construído, a atmosfera, o cenário, a fotografia, os personagens, tudo no clássico da Bolha Assassina de 58. Vale a pena conferir. Então vá lá na Darkflix hoje e assista. O quarto que eu irei trazer pra vocês é mais um clássico lançado em 1996, o Ataque dos Vermes Malditos 2. Isso mesmo, clássico maravilhoso que passou muitas e muitas vezes no cinema em casa do SBT. Tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo, ele é muito bom, ele só peca em uma coisa. Ele não tem mais o Kevin Bacon. Isso mesmo, o Kevin Bacon não aceitou vir pra sequência. Mas tirando o Kevin Bacon, os sobreviventes lá no primeiro longa estão de volta. E dessa vez eles vão enfrentar novamente esses vermes malditos que dessa vez estão mais inteligentes. Então os nossos protagonistas lá do primeiro filme vão tentar armar um plano pra exterminar com esses vermes. Só que os vermes também tem um plano porque agora os vermes pensam. Então pode dificultar mais e mais a caçada ali dos personagens. E o filme mantém a mesma pegada. Mortes, qualquer ruído em cima da terra faz com que os vermes venham atrás da pessoa e as matam. E o filme também consegue trazer aquela diversão que o primeiro longa nos trazia. Se você quer matar a saudade, se você gosta desse clássico maravilhoso, vá lá na Darkflix e assista ele ainda hoje. O quinto que eu irei trazer pra vocês, esse é um clássico mesmo, ele é de 1955. Está na Darkflix em preto e branco, como ele foi lançado na época, lógico. Eu estou falando de Tarântula. Em Tarântula vamos acompanhar um laboratório que está fazendo experiência com aranhas, com uma tarântula. Só que essa tarântula acaba fugindo do laboratório, se alimenta de algo ali do lado de fora. E acaba crescendo de uma forma pra lá de bizarra. Então cabe esse cientista tentar matar essa tarântula gigante, enquanto ela vai atacando uma cidadezinha ali, causando o maior terror. E o filme, por ser um clássico de 1955 e ser em preto e branco, ele funciona, ele é muito bem feito. A cena da aranha gigante ali consegue te convencer em alguns momentos. Além dos protagonistas serem interessantes, a trama ser bem desenvolvida. Mesmo sendo em preto e branco, você consegue ver a fotografia, o vislumbre da imagem ali, mesmo não tendo cor. Consegue fazer como se fosse uma cor bastante viva, o preto e branco forte, que vale a pena assistir. Ele é um clássico memorável pra quem gosta de filmes de terror com animais assassinos. Vai gostar muito de Tarântula. Então aproveita que tem na Darkflix. Vai lá e assista ainda hoje. O penúltimo que eu irei trazer pra vocês é o filme lançado lá em 2019, com a Samara Weningen. Eu estou falando de Casamento Sangrento. Um dos melhores terriers lançado nos últimos tempos. Um filme memorável, sangrento, violento, naquela medida certa que nós fãs do terror gostamos. Na trama, acompanhamos Grace, que vai se casar com o marido de seus sonhos e terá que conhecer a família. E na primeira noite que ela vai conhecer a família do seu futuro marido, ela terá que participar de um jogo. Que é tirar uma carta de uma caixinha. O jogo que sair nessa carta ela tem que fazer para ser aceita pela família. Só que ela acaba tirando a cartinha do esconde-esconde. E aí você vai falar, mas peraí, o que tem de terror assustador num esconde-esconde? Tem sim. Pois a nossa protagonista terá que se esconder da família do seu futuro marido. Pois eles tem que matar ela até o amanhecer. Então tudo que parecia ser apenas uma brincadeira de esconde-esconde, terá que ser a luta pela sobrevivência de Grace. E tudo isso que nem um bom terrier é. Violento, sangrento, engraçado em alguns momentos, protagonistas sensacionais, fotografia, trilha sonora. Tudo nesse filme se encaixa perfeitamente. Então aproveita que tem na Darkflix e assista. E para iniciar essa lista eu vou trazer mais um TI com jovens, crianças, tipo It e a coisa. Só que dessa vez com serial killer ele lançou lá em 2018 chamado Verão de 84. Em Verão de 84 acompanhamos uns amigos, crianças que tem uma grande amizade. Andam de bicicleta para cima e para baixo, tipo a garotada do It. São legais. Só que eles tem um vizinho. Esse vizinho é um policial. Mas aí você fala, se ele é policial, não tem o que temer. Aí que você se engana. Pois essas crianças têm certeza que o vizinho policial é na verdade um terrível serial killer. E vão passar a investigar isso. Só que conforme essas crianças vão investigando, logo eles vão descobrir que não é apenas uma teoria. E que sim, o seu vizinho policial é um psicopata. E pode colocar a vida dessas crianças no verdadeiro perigo. Verão de 84, assim como o casamento sangrento, tem tudo que um bom terrível tem que ter. Momentos tensos, engraçados, divertidos e violentos. É uma boa pedida para você que gosta desse subgênero. Então aproveita que tem lá na Darkflix e assista ele ainda hoje. Então galera do Cine Derek, espero que vocês tenham gostado dessa pequena lista. Amanhã, domingão, estou de volta para vocês com mais vídeo para vocês. Com mais uma lista com filmes lá da Amazon Prime. Então aguarde que amanhã tem vídeo novo aqui no canal Cine Derek. Valeu, muito obrigado. Bom sábado para todos vocês. Um forte abraço e tchau.